Se ligou pra Dinati, aí eu tô aqui, esse é uma caixa postal Se for urgente, tente novamente o sinal Deixe seu pônei recado após o sinal E aí Dinati, onde é que você tá? Cadê o visão? Nunca mais te ouvi cantar E dizer que você não quer saber dos parceiros Perdeu a inspiração daquele som maloqueiro O tempo inteiro, anda cuidando do lar Se isolou, começou a acordação de trampar Acomodou com migalhas, me vê sendo meada Eu te pergunto por que, até parece piada Cê tá ligado ao seu dom, no gangue está, cê domina O sol de criminoso liberta adrenalina Aína, a conha, o álcool, a madrugada O rap e os fãs, não quer você cristou nada Vem com nós, viá, traz o tio, que truta forte Vamos curtir a vida curta antes que venha Morte, estourar no norte, explodir lá no sul Bene-se as críticas, mandar tomar no cu Mas que tá? Vem pra cá, ratatá, chega a pá Cola com o louco, vem com os loucos, que é o crime Só tem pedreira, chapa quente que define Sem pagar, só topar, porque você é minha aliada Eu tô com uns planos bons, vou por você nas pegadas Ha, 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 pode crer, sou seu amigo, parceiro Tamo junto, fia, a fita é bom e dinheiro A fita é muito difícil, tá rapaz, o B.O. foi louco, ó Vixi, uma troca de time nervosa Aí, irmão, fala aí, ó Faço B.O. aí, truta, faço pauseada aí, irmão É, vou bolar aqui, aí é que vai vir na lá É, sei lá, essas cachorras aí, vai colar, meu Que cultura, essas binas aí, mas Pode colar, mas ele pava, você é um milhão Ei, pera aí, pera aí Vixi, você vai ficar tocando, né Deixa eu ver quem que é, pera, deixa eu sair igual Aí, só, pro irmão, hein Alô E aí, Eric, firmeza, mano? É a Dina Oi, Dina, firmeza, meu E aí, tudo em paz, mano? Deixa eu recadar aí, você recebeu? Vou receber sim, mano Então, é só por isso que eu queria falar com você mesmo, mano Pode falar, pode falar que eu tô ouvindo Então, escuta aí E nesse mar de ilusão É o desejo dos olhos que cega a mente É cada dia uma prisão diferente Vai pegar, supoca a palavra no coração Se torne frutífero, um homem sem chão Faz parte do cão, tem prosperidade material Vejo a tristeza dos bons, vejo a alegria dos maus Eu vejo que você não vê o fim posterior O tombo antes da queda na vida de um traidor E opositor, senhor, faça forte Conheça o caminho da vida e o caminho da morte Eu tenho um lado cristão Mais um outro é mudando, tô entre a luz e a escuridão Dois mundos, dois anos, um lado meu Que é fama, que é dinheiro e tudo que é pele E o outro diz que é que eu manter O olho se gelo, se gelo o dinheiro Um amor cruel, um poder enganador Um falso amigo, uma falsa felicidade Um falso amor Jesus falou, tô aqui, sou guerreira Do amanhã, mente sã, não sou mais prisioneira Nem de mim, nem do sistema, nem do medo Nem de nada, nem do ódio, nem do amor Nem da dor, nem da barba ao vivo Sou algo assim da indigada oposição Eu sou amiga de Deus e inimiga do mundão Eu sou ó feliz assim, de ilusão não me alimento Quero que eu não peça o tempo Morra atrás do vento Eu sou o sono de quem tem simplicidade Amaga é insônia do escravo da vaidade Eu sou o ser humano que mente a mentira Pois covardes E dizer que a verdade é pra quem tem coragem Outra vida Quero andar com Deus Quem me conduz Ser amigo do maior Homem que já viveu Ele se chama Jesus Outra vida Quero andar com Deus Ele é a luz Ser amigo do maior Homem que já viveu Ele se chama Jesus A Yelick O traidor é como o troféu do diabo E quando você começa a andar com Deus É como se você entrasse num ringue de luta É tipo um combate Frente a frente As provações, as perseguições são muitas O materialismo, a imoralidade As más companhias, as drogas, o crime Aí É uma areia movediça Quanto mais você se envolve Mais você se afunda E se você baixar a guarda Já era É apanhado vivo pelo inimigo Que anda em volta como um leão Corrompe sua mente, seu coração A ponto de te fazer pensar que O bom é o mal E o mal, aí É o bom É, Dino O homem sem Deus não é nada Mas Deus sem o homem Sempre será Deus E só sua palavra é a verdade e a vida Peço a ele misericórdia e mudança Sim, 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 sim